A gente vai falar um pouquinho sobre a Melody, né? Porque a Melody fez uma mudança aí, umas inovações anos atrás, e de vez em quando tem mãe perdendo informação sobre a Melody. A Melody tem essa característica muito interessante. Ela é uma válvula feita do... da válvula, literalmente, do vaso do roi, né? Então, o boi tem na veia femoral, na jugular, o boi, ele tem uma válvula que faz com que o sangue segure ele para ele não descer de vez, porque senão faltaria sangue na cabeça, né? Você está em pé. O sangue, se não tivesse nada segurando, ele ia se coalhar e ficava ali o sangue na cabeça. Então, existem essas válvulas segurando ali. Então, você descobriu que essas válvulas, se consegue pegar um tamanho que dá mais ou menos o tamanho da válvula pulmonar. E aí, você tira aquela válvula do pescoço do boi e costura ela naquela estrutura que parece um estente. E aí, fecha o estente, a válvula fica lá dentro fechadinha e vai com aquele catéter mais colapsado. Então, você consegue fazer aquela volta. E aí, você chega lá na pulmonar, dilata ela. E aí, como ela é uma válvula formada, tipo oi, na hora que você fecha ela, ela não estraga. Então, o estente está ao redor dela. Fecha, ela põe de volta e a válvula assim fica funcionando. Ela parece muito pulmonar, ela tem três cúspes direitinho. Então, a questão é que essa válvula, ela é tão fantástica e boa que depois a gente pode colocar uma outra por dentro dela, depois lá na frente. Talvez até uma terceira, mas duas com certeza. Vai depender do tamanho. A terceira é mais complicada, mas duas dá para colocar. Essa pessoa coloca uma válvula com idade de 20 anos, depois coloca uma outra válvula mais na frente, com idade de 40, e você vê que ela chega a uma idade de 70, 80 ou 60. Essa que é a coisa fantástica da válvula. Doutor, mais um...